Um passatempo Call of Duty The Classified para vocês que vai dar a chance de ir jogar paintball contra a equipa do CC. Sim, é verdade. Estou a falar sozinho. E ser obviamente derrotados, porque nesta equipa é só ninjas, como vocês sabem. Ou então, nem por isso. Mas entretanto, vejam no Facebook como participar e tomem lá o trailer. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON